da gente. É, Eder Nunes, chegou um momento tão esperado, meu grande amigo. O quadro que mais de mil pessoas assistiram. E se você não assistiu, vai lá no canal do São Paulo, né, do Tricolor Soberano, no YouTube oficial, e acompanha lá o quadro, o Baú Tricolor, com a nossa enciclopédia São Paulina Luizão. Eder Nunes, tá com você, meu parceiro. É, meus amigos, como diria o nosso hino, né, que as nossas glórias vêm do passado, né. Essas glórias aí, que foram alcançadas e conquistadas pelos pés, coração e alma, de grandes nomes, grandes ídolos que passaram pelo nosso Tricolor Paulista. E pra brindar e honrar essa história aí, nosso amigo Luizão, vem com aquela ótica maravilhosa de quem esteve lá algumas vezes, né, Luizão. E traz pra gente aí a emoção e a história, né, desses ídolos maravilhosos que passaram pela história de São Paulo. Com vocês, o Baú Tricolor. Bom, hoje eu eu vou falar um pouquinho do Chicão. Médio volante, de uma força enorme, um jogador de marcação forte, primeiro volante forte. Chicão foi revelado no 15 de Piracicaba, nasceu em Piracicaba, e foi levado pro profissional do 15 de Piracicaba pelo Cilinho, o nosso Cilinho dos Menudos. Depois, o Cilinho levou o Chicão pra Ponte Preta de Campinas. Chicão ficou na Ponte, fez um grande trabalho lá. Em 73, ele veio pro São Paulo, na mesma negociação que veio o Valdir Pérez. E jogou muito no São Paulo, era um jogador, era um jogador muito bravo, era um jogador que hoje, se o Felipe Belo fosse jogar contra ele, ia falar, hum, vou ter que jogar contra o Chicão. Chicão, o meio de campo, do carrinho, da medalhinha pra baixo, pra ele valia. Ele jogou no São Paulo 312 jogos, fez 19 gols, fazia poucos gols, porque era um volante mais em contenção, né, jogou de 73 a 79, foi campeão paulista de 75, foi campeão brasileiro em 77, que foi em 78, ele foi o que bateu o primeiro pênalti contra o Atlético Mineiro, tinha chovido muito naquele jogo e ele escorregou e o goleiro do Atlético Mineiro era o João Leite, o João Leite pegou a bola dele, mas graças a Deus a história, a história foi positiva e fomos campeões, né? Teve um lance nesse jogo que todo mundo fala que o Chicão quebrou a perna do Ângelo, o volante do Atlético Mineiro, não foi o Chicão que quebrou a perna do Ângelo, quem quebrou a perna do Ângelo foi o Neca, o Neca quebrou a perna do Ângelo e o Chicão pisou, passou e pisou sem querer na perna quebrada, então falam que foi o Chicão que quebrou, não foi. Bom, agora eu vou contar um pouco da minha história com o Chicão. Em 1978, o meu tio me ligou e falou hoje nós vamos assistir o jogo do São Paulo na cabine da TV Bandeirantes, depois eu tenho um amigo que ele vai levar a gente lá e nós vamos no vestiário. Falei, pô, o vestiário? Era o que eu mais queria, né? E houve um corte na seleção e o Chicão estava sendo convocado, o Chicão e mais um jogador que eu não lembro qual é, eu acho que é o Valdeir Pérez, estavam sendo convocados de última hora. E eu fui assistir São Paulo e Fortaleza, o jogo, assisti do lado do Alexandre Santos, aquele locutor da TV Bandeirantes que ele falava guardou, ele não falava gol, ele falava guardou, mas eu assisti o jogo, dois gols vineca, dois a zero para o São Paulo, eu assisti o jogo, mas eu queria ir para o vestiário, porque o cara, eu ia ficar do lado dos jogadores, né? E quando acabou o jogo, nós descemos e eu conversei com o Chicão, o cara me levou no Chicão, falou, Chicão, esse aqui é o sobrinho do Gaspar, ele falou, tudo bem, eu falei, pô, você vai para a Copa do Mundo? Ele falou, vou, eu estou correndo atrás de passaporte, dessas coisas, mas você vai jogar? Ele falou, eu não sei se eu vou jogar, porque eu sou reserva do Toninho Cerezo, eu vou como segunda opção, falei, pô, mas eu quero que você jogue jogador de São Paulo, ele falou, eu tinha 13 anos, bom, aí veio a Copa do Mundo, a Copa do Mundo, naquela época, a Copa do Mundo era um acontecimento, era uma festa, era como se fosse um mês de carnaval, a gente pintava a rua, pendurava a bandeirinha, acabava a rivalidade, não tinha rivalidade, São Paulo, Curitiba, Palmeiras, era todo mundo junto, mas a gente sofria muito, era carioca e paulista, porque eles convocavam, eles deixavam de convocar um paulista bom para convocar o carioca ruim, mas aí começou a Copa do Mundo, ela era disputada no outro formato, e ela, e como é que funcionava? Eram vários grupos e depois ficavam dois grupos, na segunda fase eram dois grupos, nesses dois grupos, o campeão de cada grupo disputava a final, o segundo lugar de cada grupo, o terceiro e quarto, e o Brasil foi muito bem, ganhou de todo, passou para a segunda fase e caiu no grupo da Argentina e foi muito bem, só que aí o Brasil pegou a Argentina, tinha um jogo Brasil e a Argentina em Rosário Central, no estádio do Rosário Central, o jogo mais difícil, a Argentina tinha um timaço, tinha o passarelo de zagueiro Ardiles, Mário Kempis, o volante, o centroavante chamava Lu, que era muito bom jogador, o jogo era muito difícil para o Brasil, e quem ganhasse esse jogo, certamente era finalista, e nesse jogo, o que o Coutinho fez, o Cláudio Coutinho, que era um carioca técnico da seleção, bom treinador, bom treinador, ele tirou o Toninho Cerezo e colocou o Chicão, falou para aguentar esse meio de campo, tem que colocar o Chicão no jogo, inclusive, dizem que o Chicão deu um tapa na cara do Mário Kempis, logo no começo do jogo, ele deu um tapa na cara do Mário Kempis e falou, aqui você não vai jogar, e ele fechou realmente o meio de campo do jogo e o jogo terminou 0 a 0, o Brasil teve uma bola, uma bola, a bola do jogo no pé de um atacante que se chamava Gil, um carioca desses ruins, ele saiu na cara do goleiro e infelizmente não fez o gol, e o que aconteceu? Com esse empate, a Argentina ainda tinha um jogo contra o Peru, e o Brasil era primeiro absoluto com cinco gols de vantagem, então a Argentina tinha que ganhar do Peru e ganhar de seis gols de diferença, a gente já estava dando como certo porque a gente era finalista, foi quando o Peru vendeu o jogo, e falaram agora o goleiro do Peru entregou que o jogo foi vendido dessa Copa do Mundo, e a Argentina foi para a final e acabou sendo campeã, mas eu assisti o jogo Argentina e Peru no 6 a 0, foi um jogo o jogo foi muito feio, o negócio foi muito feio, e o nosso Chicão fez um grande jogo, e o Brasil infelizmente não foi para a final, pegou a Itália em terceiro e quarto lugar, e o Brasil ficou em terceiro lugar, ganhou de dois a um da Itália, foi um grande jogo, mas esse dia que eu fui no vestiário, eu peguei o autógrafo do Dario Pereira, eu apareci na TV Bandeirantes do lado do Bizerra, no dia seguinte eu cheguei na escola, todo mundo falou que me viu na televisão porque o Bizerra estava sendo entrevistado pela Bandeirantes, eu conversei também com o Estevam Soares, sabe esse Estevam Soares, que é o... o Estevam Soares técnico do Palmeiras, ele era zagueiro do São Paulo, conversei com ele também, Dario Pereira, muito bom, muito bacana, e essa foi uma história do Chicão, eu acho que essa passagem dele na Batalha de Rosário foi muito importante, ele fechou o meio de campo da Seleção Brasileira e fez um grande jogo. Essa Copa do Mundo, o São Paulo foi, foram três jogadores do São Paulo, foi o Valdir Pérez, o Chicão e o Zé Sérgio, e o Serginho também, foi o melhor momento da história do Serginho, só que ele estava suspenso, ele tinha acabado de pegar um ano de gancho que ele deu um pontapé no Bandeirinha, no jogo São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, ele pegou um ano de gancho, senão teríamos quatro jogadores nessa Copa. Mas essa foi a história do nosso glorioso Chicão, um grande jogador, que passou pelo Atlético Mineiro depois, fez um excelente trabalho, discutiu outras partidas de seleção brasileira, e é um jogador que eu também gostaria de ter hoje no nosso meio de campo. Essa é a história do Chico. Grande, Luizão! Espero que tenham gostado da história. Luizão, muito boa. Sempre um privilégio, uma honra muito grande para todos nós aqui ouvir essas histórias suas, cara. É, uma história bacana. Parabéns, Luizão, parabéns. Obrigado. Eu consegui no vestiário do São Paulo duas vezes. Essa foi uma das vezes que eu fui. A outra foi agora em 2007. Foram duas vezes. É muito difícil de você conseguir entrar no vestiário. Muito difícil. Leva nós lá, Luizão? É, se eu conseguisse, eu levava eu mesmo. É uma emoção muito grande você encontrar os jogadores de perto e conversar é muito bacana. Muito bacana. Ô, Luizão, e o Chicão é vivo ainda? Não, o Chicão faleceu em 2008, ele teve um câncer de estômago, faleceu com 59 anos em 2008. Infelizmente, também não é vivo, morreu moço, bem moço. Grande. É, Luizão, tem alguma pergunta aí para o baú tricolor? Aproveita a nossa enciclopédia tricolor aí, porque não é sempre que ele vai dar esse ar da graça para nós aqui não, hein? A minha pergunta é a seguinte, ô, Luizão, qual vai ser o próximo jogador do baú tricolor? Eu estou pensando. Não, mentira. Gostei muito da história do... Mentira, gostei muito da história do Chicão. Ô, Luizão, a base, você citou a seleção brasileira, a base da seleção de 82, foi em 78 ou teve uma reformulação geral? Não, foi uma reformulação geral. Foi, né? Foi. Foi, sim. A Copa de 82 eu assisti inteira, foi uma Copa... Nossa Senhora, a gente tinha jogadores espetaculares. Um jogador que... Alguns vieram, mas houve uma reformulação, vários jogadores que não jogaram em 78 vieram jogar em 82. o técnico já era o Tele Santana, né? 78 foi o Claudio Coutinho, Claudio Coutinho que morreu, o moço num mergulho, ele fazia mergulho, ele tomou um tiro de arpão na cabeça, morreu no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, lá. Caramba! Em 82... Eu estava falando para você, retenente ao vestiário, conseguiu nenhuma camisa, nada no vestiário lá? Essa vez que eu fui? Essa época aí, essa época aí, as coisas eram diferentes, eram diferentes, o cara tinha uma camisa, ele tinha que jogar, não jogava um jogo com a camisa, ele jogava alguns jogos, se ele desse a camisa, o jogador desse a camisa, ele tinha que pagar. O Chicão falou para mim, putz, eu estou numa correria, eu tenho que tirar passaporte, não é que nem hoje, hoje o jogador, o jogador, o passaporte, chega na casa do jogador. Era diferente, o futebol era diferente, o futebol era diferente, o vestiário que eu fui, o vestiário que eu vi agora, em 2008, isso que eu não sei como é que é agora, é completamente diferente. O futebol enriqueceu muito, o futebol virou um business muito caro, né? Luizão, guarda a vitória aí de 2008 para o próximo baú. Tá bom. Tá bom. Excelente. Vai ser contado, vai ser contado, mas uma hora vai ser contado. É um privilégio, né, Luizão? Um privilégio muito grande, não são todos aí, muitos poucos, que podem entrar dentro do vestiário e ver como que funciona em dia de jogo. É muito difícil. Muito difícil. Eu tinha todas as fotos de 2008, num celular, me roubaram o celular. Eu tinha foto até com o Juvenal Juvencio. Podia pedir para o Juvencio. Podia pedir para o bandido devolver pelo menos as fotos, né, Luizão? É, mas não dá para... Com o bandido, não dá para negociar, né? Melhor você perder as fotos do que ele tomar um tiro aí. Falar para ele, não tem como você mandar por WhatsApp para mim essas fotos? Mas é isso, uma história bacana. Mas beleza, Luizão. Parabéns pela história aí. De novo eu falo, cara, que é um prazer muito grande para todos nós aí ouvir essas histórias bacanas de quem esteve lá dentro. O prazer é meu. Sempre contar. O prazer é meu. Sempre falo que o prazer é meu. Bora lá para o clássico, então? O fato é meu. E eu falo que você conhece